Ok, ok, Dudu Camargo vai virar ator. Ator? Que tipo de filme, Nelson? Filme, ele pode entrar também na... Agora vem aí a nova novela infantil do SBT. E aí, será que ele se arrisca em alguma novela mesmo? Será que é sério essa história? Agora vem a nova novela do SBT, pro ano que vem, é Patinho Feio. E será que é essa? Dudu Camargo está partindo para novos desafios e a convite de Danilo Gentili vai estrear como ator no seriado Exterminadores do Além. Encontramos o apresentador para falar sobre a expectativa de estrear logo, logo. Agora você está deixando a carreira de apresentador para se tornar ator, é isso? Não, deixando não. Estou acrescentando. Somando a carreira de ator, para quem não sabe, tem o DRT. Aliás, lá no comecinho da minha carreira, quando ainda não era conhecido pelo Brasil todo, eu já fazia alguns trabalhos como ator, mas quando me veio esse convite, partindo de Danilo Gentili, eu fiquei realmente lisonjeado, porque eu já tinha acompanhado o primeiro filme que ele fez e agora poder participar vai ser um prazer enorme fazer parte, pô. Voltar a atuar. Olha só. Você vai fazer você mesmo ou algum personagem? Olha, não posso revelar muito ainda, mas o que eu posso dizer é que é algo que não foge muito da minha profissão. Mas vai ser um personagem, não vai ser o Dudu Camargo. Vai ser um personagem, mas que a profissão desse personagem não foge muito da minha. Já dei bastante dito. Gostei. Sensacional. A gente vai ver Dudu, então, atuando. Quem sabe vai estar na próxima novela de Dona Iris Abravanelli. Já pensou? Alô, Dona Iris. É verdade. Eu já vi nas novelas do SBT configuração. É, eu trabalhava através de agência, né? Não era nem contratado e já fazia as figurações da novela. Isso há cinco, seis anos atrás. E agora, ó, todo o filme, Danilo Gentili. Alô, Dona Iris. Fiquei sabendo que vai esticar a Poliana aí, depois vai vir a nova novela que é Patinho Feio. Então, quem sabe, Dudu Camargo, pelo menos fazendo uma participação especial na novela. Quem sabe pode ser o Patinho Feio. Fiquei animado com isso. É o Patinho Feio. Quem sabe vai ser sensacional, porque tamanho você já tem, né, Dudu? Verdade. Para as novelas infantis. Para as novelas infantis. Eu não cresço. Eu sou que nem o Yudi. O Yudi também não cresce. Você que é muito antenado em televisão, sabe? Todas as audiências. O que você está achando do Geraldo Luiz, que voltou para o Balanço Geral, e Sabrina assumindo o Domingo Show? Você acha que vai ser uma briga boa com o Celso? Eu não sei. Eu estou na expectativa. Eu acredito que o Celso está indo muito bem. Vai ser difícil conseguir vencer o Celso. Agora, relação ao Geraldo Luiz, super aprovei. O Gotino, ele tinha um perfil totalmente diferente do Geraldo. Era um bom profissional, comandando o Balanço Geral, mas o perfil é totalmente diferente. E eu gostei da volta do Geraldo, porque fez me lembrar a época de escola. Quando eu chegava da escola, eu ligava a televisão na Record ali no meio-dia e assistia e acompanhava o Geraldo. Então, gostei muito. Tanto é que está dando uma baita audiência. E o Geraldo Luiz tem a cara do Balanço, tem esse jeitão popular que está envolvendo o público. Inclusive, eu chego lá nos camarinhos do SBT, por volta do meio-dia, aonde eles estão ligados? No Geraldo Luiz. Estão acompanhando o Geraldo Luiz. Jura? E ali nos camarinhos do SBT, que eu sei o que realmente o povo está consumindo. E chego em casa, minha avó está o quê? Assistindo o Geraldo Luiz. Então, Geraldo, ponto para você. Parabéns por ter assumido esse posto. Eu acho que foi muito bom, porque o domingo show estava passando por uma fase muito difícil no Ibope com o Geraldo. O formato do Balanço Geral tem mais a cara do Geraldo. E ele está fazendo um baita sucesso. Agora, vamos aguardar a Sabrina. Mas acredito que para ela virar o jogo contra o Portioli, vai ser muito difícil, porque o Portioli está indo muito bem. Deu uma mexida também ali no SBT, né? Deu uma mexida, porque você vê. Saiu a Monalisa, né? A Monalisa Perroni, que saiu do Hora 1. Estão ganhando. Estão ganhando. Estão indo na frente, né? Monalisa foi para a CNN, Gotino também foi para a CNN. E se Dudu Camargo for chamado para a CNN? Não iria. Não iria pelo seguinte. Também não posso dizer não, né? Quem sabe aí ofereceria uma fortuna. Mas eu não gostaria de sair do SBT para ir para a CNN, porque, primeiro, é um canal fechado. Fica muito limitado ao público. O meu público hoje que eu falo, lá no Primeiro Impacto, é o público da TV aberta. É o que eu gosto de fazer. Sou apaixonado por televisão aberta. Ir para um canal fechado, acho furada. Gotino foi. Boa sorte para ele. Boa sorte para a Monalisa também. Monalisa que estava perdendo para mim no Ibope, lá, das 4h às 6h. Agora entrou o Povali, que continua perdendo. E eu estou muito feliz de ganhar o primeiro lugar do público que me acompanha, desde as 4h da manhã, que agora eu estou entrando mais cedo. Juiz, juiz! Eu ouvi, piolho! Você entrou numa grande polêmica, entre tantas, né, Dudu? Com o Léo Áquila. Porque, definitivamente, você e Léo Áquila que participaram do Passa ou Repassa e você falou uma coisa que ela ficou muito chateada. Será que ficou meia? Você... Jura, calma, Dudu. Será que ficou meia? Quando eu sei que quem cobrar foi ele, pelo que eu estou percebendo. Você falou com ela, você conversou com ela, chegou a pedir desculpa? Não, não cheguei a falar com ela porque eu não tive a oportunidade de reencontrar a Léo Áquila. Apenas vi ela nos programas, enfim, a repercussão que deu toda aquela história, enfim. Mas é chegar de muita demagogia. O que nós precisamos é amor ao próximo sempre. Essa coisa de ficar usando a polêmica... Eu já conheço o jogo televisivo, o show televisivo, para se ganhar seguidor. Em outras palavras, você diz que ela quis se aproveitar de tudo isso aí? Não, possivelmente, possivelmente se aproveita, mas eu não condeno isso. Porque nós estamos vivendo televisão e a gente sabe que o negócio tem que dar resultado. Tanto na televisão quanto na vida pessoal da pessoa, no caso ela, que tem o canal dela na internet.